Hum, bom dia, boa tarde, boa noite, estamos aí exibindo a careca da testa, vamos aqui para mais um momento de rotinas de estudo, como eu falei para vocês, nos dias que eu fizer o bandolim, esta mão fica de preguiça, então eu acabei com a preguiça dela, é, eu sei hoje não é dia de fazer bandolim, hoje não vai ter bandolim, mas acabou que eu me enrolei, não tive como fazer no dia do bandolim, então estou fazendo hoje, com um objeto filosófico na cara, está escondendo, vou ficando atrás do olho, e bem, é isso aí, vamos falar de bestagem, já tem quase um minuto falando besteira, então vamos fazer o que tem que fazer, né, que bom que vamos. Vamos lá, isso aí, olha que bonito, olha que lindo, como hoje é só a mão direita, essa não precisa ficar na minha cara por muito tempo, nem para outra mão, para outra mão, sei lá, agora vai, vai cortar a careca hoje, então vamos lá. Não sei, o poleco poleco já era para estar acionado, mas não está. Música Tchau. 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 Isso aí, velho. Tá quente pra burra aqui. Vocês não tem noção. Tô apertando a bagaceira errada, mas tá bom. Agora apertar a bagaceira certa. Tchau. Tô lezinho aqui, gente. Hoje eu tô errando por causa do calor. Eu errando além do normal, né? Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 . 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 Tchau. 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 Passou do passado do centro do passivo. Eita caceta não velho. Tchau. Vamos levantar aqui. Vamos mostrar o resto da careca. Opa. Temos aí. Isso aí. Bonitão. Terminar aí com a cara grande. Todo mundo fica feliz de cara grande. Ae. Tá torto, mas tá bom. Meu Deus, foi que abriu isso? Não sei, mas tá bom. É isso. Então, até semana que vem. Eu... Não sei se na próxima semana vai ter bandolim. O bandolimzinho deu... Tá com as tarrachinhas, sabe? Não é bem a tarracha não. Essa pecinha dele. Ali dele tá... Tem duas que tão esquisitinhas. Tá dando mó medo de afinar naquilo. Aí eu vou ver se o doutor ali, né? Resolve. Segue substituir aquilo por alguma coisa. Não sei. Aí se der problema em outra, aí eu mando comprar uma de fora. Não sei. Porque se não tem no Brasil, nem se sabe que meu bandolim é modelo americano. Né? Quem acompanha o canal sabe disso. Então... Tem que mandar vim de fora mesmo. Porque a tarracha do modelo brasileiro não encaixa ali. Porque a mão do modelo brasileiro, do bandolim brasileiro é reta. Então as tarrachas são todas iguais. As barrinhas de ferro são todas iguais. Deixa eu te mostrar aqui. Aqui tem um violão. Tá, um violão. Eu sei. São iguais. São todas iguais. Então elas ficam certinhas. Na mão do bandolim americano, ela é... Ela é mais sinuosa. Então... É o que acontece. Você não pode ter uma tarracha reta. Você tem que ter uma tarracha assim. Porque essas partes de cima da mão, elas são mais pra fora. Né? Aí não pode ser reto. Então você vai pegar uma tarracha reta. Não... Simplesmente não encaixa. Então é isso. Eu ia fazer um vídeo só falando sobre bandolim. Mas... Tô falando aqui. Então... Tá bom. Então... Beijo do Balofo. Né? Beijo do Goto. Careca. Sei lá. E semana que vem nós estamos por aí. Em mais atividades mágicas. Ó. O pessoal gosta de fazer assim, né? Pra... Pra ter uma... Como é que existe? Uma dinâmica no vídeo, né? Vai pra lá. Vem pra cá. Olha quanta dinâmica. É isso aí. Então tá bom. Tamo aí bem dinâmico. Tchau.